Alemarque no beat, só pedrada Tocou no DJ Alemarque é caixa, hein? Bora correr pro abraço, moleque Sem capacete, foodjet no peão Acordei cedo e liguei a multistrada Tô bem tranquilo que hoje é domingão Certeza que vai rolar foot na quebrada Colar em jogo, acelera o coração Alguns amigos manda descer a gelada Outros parceiro manda subir o balão Na disciplina bem longe da molecada E os cara entra em pane, quando vê nós em campo Quando nossa torcida começa a cantar É pra honrar o manto, o diretor falando Vai ter resenha quando o juiz apitar É, só jogador caro, só jogador caro Só menino bom, só talento raro Só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pai tipo abraço Só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pai tipo abraço Sem capacete, fude jet no pinhão Acordei cedo e liguei a multistrada Tô bem tranquilo que hoje é domingão Certeza que vai rolar foot na quebrada Colar em jogo, acelera o coração Alguns amigos manda descer a gelada Outros parceiro manda subir o balão Na disciplina bem longe da molecada E os cara entra em pane, quando vê nós em campo Quando nossa torcida começa a cantar É pra honrar o manto, o diretor falando Vai ter resenha quando o juiz apitar É só jogador caro, só jogador caro Só menino bom, só talento raro Só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pai tipo abraço Só jogador caro, só jogador caro Só menino bom, só talento raro Só jogador caro, só jogador caro Tocou no pai é caixa, correu pai tipo abraço